O governo do Acre terá que realizar obras de reparo nas ruas, calçadas, bueiros e caixas de esgoto, além de reativar estações de tratamento de esgoto no prazo de 180 dias em conjuntos habitacionais de Rio Branco. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. O Ministério Público do Acre entrou com o pedido de liminar contra o governo do Estado para realizar obras de reparo de danos causados pela erosão do solo em dois conjuntos habitacionais da capital. O juiz de primeira instância determinou que o governo estadual providenciasse os reparos necessários e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça local. O governo do Acre entrou com o pedido no STJ para suspender a liminar, alegando que os problemas de infraestrutura foram causados por erro de projeto, porque não teria sido realizada a perícia técnica. Alegou ainda que a grave crise econômica que o país vem passando afetou drasticamente as finanças do Estado e que a multa imposta pela Justiça em caso de descumprimento da obrigação causaria grave lesão aos cofres estaduais. Na decisão, a ministra Laurita Vaz considerou que as medidas tomadas pela Justiça do Acre vêm em defesa da coletividade local e não devem esperar a discussão jurídica sobre a responsabilidade de possíveis falhas na execução dos serviços nos conjuntos habitacionais. Ainda segundo a ministra, o Estado do Acre não comprovou que estivesse havendo risco à ordem ou à economia pública, capaz de justificar a suspensão da decisão judicial. Por isso, negou o pedido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti